Eu já não consigo mais acreditar quando a palhaçada vai no ar Toda vez que eu ligo a TV tem alguém dizendo que vai ajudar você Prometendo a felicidade conforme os malucas e a sanidade Vem aqui, toma o rosa do amor se os problemas terminaram Ou então vou pisar no sobrouço que sobe um copo d'água E dizem que é a água do Rio Jordão que sobe até a alma Quando é criatividade, inventando o que Deus não falou A cada dia sai uma coisa nova Eu fico imaginando como tá o meu Senhor Se Jesus fosse hoje, quantas meses eu iria jogar pro alto E quantas Eu não aceito Ficar parado pra ver o que aconteceu Eu não aceito Ver alguém brigando com Deus Eu não aceito Ver minha fé ridicularizada Deus fariseus Eu não aceito É de quem brigar com Deus É impressionante ver como é que é Jesus está embaixo A campanha está de pé A religiosidade Tá matando a nossa fé E diante disso eu não aceito Brincar com o nome do cristão Por isso que o pagão foi muito alto Ele não morreu em vão E apesar de tudo isso Tanto sofrimento e muita dor Muitos alquizam o Senhor De ser omisso Quando pedem por favor Vamos encarar assim Tudo é bom pra mim Deus sabe o que é melhor Afinal de contas somos servos E Ele é o Senhor Eu não aceito Eu não aceito Ficar parado pra ver o que aconteceu Eu não aceito Ver alguém brigando com Deus Eu não aceito Ver minha fé ridicularizada Deus fariseus Eu não aceito É de quem brigar com Deus É de quem brigar com Deus Vai de quem brigar com Deus Vai de quem brigar com Deus Eu não aceito Ficar parado pra ver o que aconteceu Eu não aceito E ver alguém brigar com Deus Eu não aceito Ver minha fé ridicularizada Deus fariseus Eu não aceito É de quem brigar com Deus Eu não aceito 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 Obrigado.